E você se lembra que a crise financeira no transporte público goiano já levou a uma paralisação esse mês, não é mesmo? As concessionárias alegam que possuem um prejuízo de 75 milhões de reais. Enquanto isso, os passageiros continuam insatisfeitos com a qualidade do serviço prestado. O Sindicato das Empresas do Transporte Público de Passageiros de Goiânia informou a CMTC que as concessionárias acumularam um prejuízo de 75 milhões de reais. Segundo o sindicato, a dívida se deu em função da queda de passageiros no período da pandemia do Covid-19. A crise já estava instalada. Com o advento da pandemia, isso piorou muito. Só para você ter uma ideia, inicialmente a gente teve uma redução no número de passageiros de mais de 80%. Isso hoje está estabilizado em aproximadamente 50%. Isso fez com que a receita das empresas caísse pela metade. Um plano emergencial foi colocado em prática. O Estado de Goiás, em parceria com as prefeituras da região metropolitana de Goiânia, organizaram um socorro financeiro para manter os serviços em andamento. Um plano emergencial de aporte de recursos. Isso foi homologado pelo juízo e isso está em andamento. O Estado vem aportando a parte dele. Só que a parte do Estado corresponde somente a 17,5% do valor total do desequilíbrio. Então, nesse momento, as empresas estão recebendo 17,5% somente do desequilíbrio, que é a diferença entre a despesa e a receita. No dia 19 deste mês, trabalhadores de quatro concessionárias que atendem o transporte público da capital interromperam suas atividades por dois dias. Em acordo com as empresas, os motoristas garantiram o 13º e o pagamento de seus salários referentes ao mês de novembro. A população demonstra insatisfação com a estrutura do sistema de transporte. É muito difícil ficar pegando um bustão cheio, demorado, perigoso. E caro ainda, né? 4,30? A fila é grande, muito cheio. Muito cheio os ônibus.